Alexandre XRJ300 Hoje vamos falar mais um pouquinho de lubrificação da corrente Um amigo meu reclamou que a Versys dele com 16 mil quilômetros e a corrente já estava ovalizada Cara, a minha corrente está com mais de 28 mil quilômetros E agora que está começando a dar sinais de que vai precisar trocar Ele estava lubrificando com o C4 C4 é para motos esportivas Não simplesmente motos esportivas, mas motos que vão trafegar em vias limpas E se você usa o C4 e usa no dia a dia Você vai pegar poeira e areia na corrente Aquele C4 ele gruda, ele tem uma cola E a areia vai grudar nessa cola, no C4 E vai se transformar em uma poderosa lixa Essa areia vai para dentro dos O-rings A areia moída, que fica mais fina ainda E vai virar uma poderosa lixa Então a dica, se você vai usar o Motul O produto da Motul, use o C3 Que é o apropriado para motos trail Mas pegou areia, pegou sujeira É bom lavar a moto, lavar a corrente e lubrificar novamente Outra coisa importante, lubrificar Você também pode lubrificar com óleo 90 Aquele usado em transmissão de carro Câmbio manual Inclusive para essa moto aqui, a V650 É o indicado, o manual do fabricante Por minha experiência Não chega a durar exatamente 300 km Caso não leve chuva Mas, por exemplo, se você faz um trajeto suave Que não passa aí dos 120 km por hora Chega a durar próximo dos 300 km A lubrificação Então a cada 300 km, no máximo Você deve limpar a corrente E lubrificar de novo com óleo 90 Você tem que garantir que cada elo da corrente Vai estar lubrificado Não é só melar por fora o elo A preferência aqui é da rotatória Aqui não, né? Sempre é da rotatória Então, na junção do elo com aquela lateral da corrente Que eu nem sei o nome Aí você deve gotejar o óleo ali E movimentar para que o óleo penetre Naqueles anéis Beleza? Um por um A sujeira A sujeira na moto Que vai respingar óleo É inevitável Se não quer que suje Compre uma moto com cardan Ou com correia Mas se for corrente Sempre suja Não tem como Para minimizar a sujeira Eu lubrifico No cavalete Eu giro o pneu Várias e várias vezes Para que a lubrificação Seja eficiente E depois eu vou E depois eu vou com um pano velho E limpo E tiro o excesso de óleo Por fora da corrente Mas vai continuar o excesso Por dentro dos elos E é esse excesso que vai Sair quando você Movimentar a moto Mas já vai ser menos Então na primeira No primeiro dia Que você sair Ande aí Dez quilômetros Ou vinte Aí vai sapiscar um pouco A moto Não precisa nem lavar a moto Você com Com um pano velho Limpo Você passa na moto E retira esse óleo E se quiser dar um talento Com outro pano Embebido com Água e shampoo Para lavar a moto Sem estar escorrendo Só embebido Aí você passa nessas áreas Para retirar o O excesso de óleo Que ainda ficou E a moto fica limpinha Pronto A partir do segundo dia Você já não vai Já não vai ver A mulher correndo Para pegar o ônibus ali Perigo viu Então Você andando No segundo dia Você já não vai ver Mais a moto Ficando suja E você vai passar Alguns dias aí Caso Você usa no dia a dia Até a próxima Lubrificação Já se você está Num passeio Viajando Ande Com você Com uma bisnaguinha Com óleo 90 Ou o motor Do C3 Ou o Mobil Tem o produto Produto da Mobil Também E outros fabricantes Mas que o O spray O produto Seja a base De óleo 90 O C3 Ele é a base De óleo 90 Então Então já ande Com o material Para A cada No máximo A cada 300 km Você fazer uma paradinha Por exemplo Para no posto de gasolina E vai lá E lubrifica a corrente Ande também Com as estopas velhas Uns panos Velhos Mais limpos Para fazer a limpeza Cara E Show de bola Dá trabalho Dá Mas fazer o que? Pior é você perder A corrente Tão cedo Entendeu? E essas foram as dicas De cuidados Com a corrente Da VES650 Tura VES650 ABS E muitas E muitas Outras motos Inclusive A XRE300 E Tenerê 250 Lander também Valeu Um grande abraço Valeu Fui Se inscreve no canal